Salve pessoal, vou aqui escalar meu time para o Campeonato Paulista no Premier League Vamos lá começar aqui pelo ataque, no ataque será o Hendrick do Palmeiras Eduardo Sacha do Bragantino Thiago Borbas do Bragantino aqui no ataque e no meio de campo de Rafael Veiga do Palmeiras Zé Rafael do Palmeiras Marlon do Novo Horizontino aqui no meio de campo e os laterais são Marcos Rocha do Palmeiras Natal Mendes do Bragantino aqui na lateral E os zagueiros são Murilo do Palmeiras Chico do Novo Horizontino aqui na zaga E o goleiro será o Everton do Palmeiras será o goleiro E o técnico será o Abel Ferreira do Palmeiras será o técnico E o capitão será Hendrick do Palmeiras será o capitão Aí meu time ficou escado assim com o Everton no gol e na defesa de Marcos Rocha, Murilo, Chico e Natal Mendes E no meio de campo de Rafael Veiga, Marlon e Zé Rafael E no ataque de Eduardo Sacha, Thiago Borbas e Hendrick de capitão E o técnico Abel Ferreira Esse foi meu time escalado para o Campeonato Paulista no Premier League E aí vocês que eu sou o time para o Campeonato Paulista no Premier League Então esse comentário Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vêm aqui Obrigado a todos que assistem no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like É nó até o próximo vídeo Fui 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 Fui